Galera do canal, e aí galera, mais uma vez tô aqui em Caratapera Os barcos tão aqui na beira do porto Tem esse aqui ó, a galera tão ensacando o peixe aí Marezão correndo no rumo de baixo Ó, tá chegando um barco grande ali ó, um serreiro Tá entrando aí de fora E galera saindo pra pescar, passar o dia lá na croa, pra tomar um banho de mar Até os cachorros vão, chegaram, soltam na praia que escorre demais Cuidado de zona aí pra cima aí galera O barco tá vindo só na manha pra atracar no porto Pra descarregar o peixe Só que geralmente quando ele chega assim ele não descarrega logo não galera Vai descarregar só de tarde Tem alguns descendo e outros chegando Tá um pouco rouco aqui galera, mas é assim mesmo Aí galera, vamos descendo aí no rumo de baixo Ó, tem uns aqui ó Tem uns aqui ó A nossa receita Mas uma outra outra coisa Tem um personel da velha Olha aí galera, mais outro barco chegando aí Aqui Carutapela é assim, o dia todo chega no barco A maré já está vazando um bocado Enfrentando a maré aí, contra a maré E aí está chegando aqui na beira do porto Olha, aquele ali já está carregado Olha aí galera, ele está carregado lá o tanto Olha como ele está emproado aí, só de gelo Olha o outro grandão chegando aí Olha aí galera, está a serra aí Federal, esse pequeno aí Esse pequeno dela na frente ou nessa de trás? Na frente, bota o pequeno Bota o pequeno e as cavalo lá na frente E passa uma urna por serra e a outra urna para trás Certo? Aí a gente vai enxergar a barata A gente vai enxergar a barata Franguilha, tu trabalha com franguilha? Não, vou comprar só para comer Ah é? É, só para comer Vamos ver, vou comprar menos uns 10 quilos aí para comer E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.